Por exemplo, surto de amor. A gente tava num churrasco em casa, eu até te contei isso, a gente tava num churrasco jogando sinuca. E aí eles tinham começado, o Davi, se eu não me engano, e o Normani, Davi que é meu irmão, o Normani tinha começado isso na casa do Gustavo, o Daniel, o Gustavo que era do Fred Gustavo. E aí levou essa ideia pra gente, lá a gente cantar um trecho lá e eu tive na hora uma ideia pra continuar essa ideia inicial deles. E acabou que a gente parou um pouquinho, tava ali um grupo de cinco, a gente terminava a música ligeiro. Ali estavam cinco mesmo. Cinco, cinco. Então terminamos a música ali rápido. Então é assim, não foi planejado e planejado a gente não faz. Ah, vamos juntar cinco pessoas, não. Cinco, planejado é sempre no máximo três, estourando quatro, assim, entendeu? Cara, já que você tocou no assunto da surto de amor, eu quero pegar um gancho. Tem uma coisa que eu até tinha levantado quando eu fiz o vídeo sobre ela e eu achei que era só uma percepção minha e eu vi que é uma percepção geral, de uma galera mesmo, de que a surto de amor tem uma viagem e tem uma viagem muito maior. A primeira viagem que é a que eu cheguei a pensar antes, que é por que eu acho que surto de amor é uma festa de casamento? Primeiro ponto. O segundo, muita gente acha que a surto de amor é a continuação da convite de casamento do Jean Giovanni. Acho que essa segunda opção a gente pode descartar logo de cara, né? Depende, né? Eu acho que depende, cara, porque assim, ó, composição, o que é composição, cara? O que é composição? A composição é um momento de inspiração de uma pessoa que tem o dom de juntar um monte de palavras e transformar isso em uma música, uma melodia aleatória e transformar numa música. Da onde que vem essa melodia aleatória? Da onde que vem essas palavras? De tudo que você consumiu ao longo da sua vida. Então tá tudo aqui, ó. O que que é o feeling? É você acessando numa velocidade extremamente alta todo o seu acervo de coisas que você consumiu ao longo da vida. Esse é o feeling. Ok. Então assim, talvez, talvez, sim, é uma música que eu adoro. Então talvez meu subconsciente tenha buscado isso ou tenha, então... Mas conscientemente não foi. Não foi consciente. Ok. Mas eu já parei pra ouvir, já parei pra ouvir e tem, já me falaram isso. Aham. Tem uma certa lógica por aí. Tem, porque o convite de casamento, o cara recebeu o convite pra ir no casamento e era o grande amor da vida da pessoa que tava mandando pra ele. Esse é um plot legal, né? Você entendeu? É. E o que torna o trem mais mágico ainda, porque como não foi conscientemente que vocês fizeram isso, fica mais mágico ainda. Como que pode vocês terem continuado sem querer essa história, assim que algumas pessoas entenderam, de maneira tão fiel à história do convite de casamento, né? Então, conscientemente não foi. Não foi. Ok. Então, agora tenta responder, tenta decifrar a cabeça das pessoas, por que o pessoal pensa que o surto de amor é uma festa de casamento? Poderia ser. Poderia ser. O que é aquela festa? Não sei. Ah, meu Deus! Cara, eu já tô... Cada um imagina uma coisa, tem gente que imagina uma festa de gala, né? Sim. Tem gente que imagina uma festa de casamento, então... Pode ser uma festa de formatura. Pode ser. É uma festa. Aham. É uma festa. Pode ser. Aí, você pode trazer isso pra sua realidade. Onde seria comigo? Qual é a maior possibilidade que tem dessa história acontecer comigo? Onde eu estaria? Aham. Pode ser, sei lá, no meio de um balifunk. Entendeu? Ela tava tão linda, mesmo sarrando nele. Que palhaça. Ele usava correntinha e brilhantinha. Não, ah, eu... Gente, eu tô sempre... Cara, mas... Olha o cancelamento. Cuidado. Você deu ideia. Eu só pus em prática. Não, mas... Isso é uma magia muito bonita da música do... Esse é o poder da composição. Fazer a pessoa viajar desse jeito. Porque é incrível como... Quando a gente volta pra consciência e fala... Aonde falou de casamento aqui? Por que a maioria das pessoas pensam em casamento? Eu acho que... Foi uma coisa tão trabalhada a letra da música. Porque, tipo... Ela tava tão linda. Mesmo abraçando ele. Ela já tinha alguém. O amor da minha vida... Aí isso já liga com o convite de casamento, né? Porque o grande amor da minha vida é você. O amor da minha vida... Sendo exibido de troféu por ele. Vez ou outra, eu vou decifrar a música todinha. Como quem diz, vem cá. E na frente do povo, um surto de amor. Peguei ela nos braços e a festa parou. Cara, vamos analisar isso aqui. Isso aqui... Você sabe que a gente foi citada... É um cara muito... Essa música foi citada num livro. E esse livro está sendo usado... Como é que é? Provérbios de alguma coisa. É um livro sobre provérbios contemporâneos. Puta, cara. Eu não vou lembrar que tá sendo usado por faculdade, assim, esse livro. E essa música é citada. Com qual intuito, assim? A frase é isso de queixo caído. Pra exemplificar como essas frases que o povo cria. Elas se incorporam à cultura do nosso país, sabe? Nas diferentes regiões do país. Alguma coisa assim, o livro. Esses dias eu tava até... Por conta daquela matéria que até você participou também na Folha. Na Folha de São Paulo. Certo. Que fala sobre os 10 melhores álbuns do sertanejo, né? Que a gente participou. Aí eu fui ler aquilo lá. E aí eu digitei na Folha Samuel Deolha. Apareceu esse livro. Ah, você descobriu por acaso ainda. Descobri por acaso. Que é citado esse... De queixo caído nesse livro. E alguma outra frase também da... Deve ser os doidos varridos. Deve ser os doidos varridos. É, os doidos varridos. Alguma coisa assim. É interessante essas frases, né? Como elas realmente representam um sentimento que a pessoa tá tendo, né? Mas não poderia ser num baile funk, cara. Não, né? Não pode. Porque o cara pegar a mulher do outro e ainda beijar na frente dos outros... Toma tiro. Era facada. Não tinha como. É verdade. Não tinha como acontecer. Lá o negócio é mais embaixo. Por isso dá pra imaginar uma coisa mais... Mas eu acho que, cara, é uma alegoria, né? A gente tá ali, a gente tá... A gente tá cantando um negócio que eu ia falar pra você. Se fosse em Goiás também, você não sai da festa não, Miguel. O quê? O bairro do Zé aqui? Festa sertaneja mesmo, você não sai da festa. Você viu o que aconteceu no show do Henrique e Juliano, o último aqui, né? Porrada a areia, tomou conta, né? Mas gente, demais, né, cara? É. A gente achou, inclusive, nós saímos falando... Nós estávamos nesse evento, né? Aliás, parabenizar o Henrique e o Juliano, porque... Uma organização, pelo menos pra gente, os compositores, assim... Eu falava um trem pra você, viu, cara? Poucas festas... O pessoal da Vila Mix também sempre foi muito bem organizado. Sempre valorizaram muito, assim, os compositores e tudo. Os convidados deles sempre foram muito bem recebidos, né? Mas essa recepção que o Henrique e Juliano fez pros compositores ali na frente do palco, open bar, tudo muito bem organizado. E a forma como eles sempre ali, sempre parabenizando os compositores e tudo mais, a gente achou incrível, cara. Então, assim, pra nós, a entrada, pra nós, estava muito bem organizado. Só que você não consegue ver tudo, porque é muita gente, cara. Absurdo, assim, né? Muita gente mesmo. Pois é. Não tem como evitar não acontecer uma... Não tem como. Uma coisa daquela. Só que, assim, hoje em dia, cara, tipo assim, a mídia, ela vai... Ela vai sempre focar no que aconteceu de ruim, né? É isso que é matéria. É isso que atrai a atenção do público. Na verdade, cara, isso tá geral, né, bicho? Pra você ver, a gente que é criador de conteúdo na internet percebe isso. E se eu fizer uma matéria falando as mais belas composições do Samuel Deoli, nunca vai ter 0,01% dos cliques se eu falar Samuel Deoli xingou o Lua Santana. É verdade. Você entendeu? Então, eu estava até vendo umas coisas, tentando entender uma coisa mais... O lado mais analítico, assim, do ser humano.